Fala galera, eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e hoje a gente vai falar sobre a MT8000 parte 2, como você faz a configuração. Para você que não me conhece, eu sou o Elton Bruno, você está no canal Tech Service One e aqui a gente compartilha muita coisa boa sobre segurança eletrônica. Eu posso dizer para você que você vai gostar muito, então vale muito a pena se inscrever no nosso canal aqui, compartilhar esses vídeos e dar muito like. Então vamos embora lá para a configuração da MT8000, não se esquece, se inscreve aqui e dá like nesse vídeo, um abraço. A gente vai configurar bem facinho, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vem aqui, buscar na rede, nesse botão aqui, buscar na rede, porque ele vai buscar automaticamente a central para você. Vou clicar aqui, vou esperar ele buscar. Se ele não achar, é porque a gente não está conectado no Wi-Fi. Ó, está demorando muito para buscar. O que eu vou verificar? Vou verificar se o meu celular está conectado no Wi-Fi. Então eu vou vir aqui, tem que conectar na mesma rede que a central, pronto. Agora eu autentiquei, estou conectado na mesma rede que a central, vou voltar e agora sim eu vou clicar lá em buscar. Acontece muito isso, se o senhor não está conectado no Wi-Fi, fazer aqui a busca e não conseguir achar. Vamos agora tentar buscar, pronto, ó, já achou, está vendo? Bem rapidinho. Cliquei em cima, eu vou digitar a senha de fábrica, porque eu resetei, ela está com a senha de fábrica, beleza? Vou conectar na central, pronto, ó, já vou conectar dentro dela. Modo de configuração é igual o das outras, tá? Não mudou muita coisa. Aqui você tem configurações de zonas, de senha, comunicação, código de evento IP, internet, Wi-Fi, que aqui é muito importante. A configuração de sensores, aqui também você consegue. Aqui você tem as informações de sensor por sensor, ó, está vendo? Partição, se está do tipo comum, completa, nível de bateria, né, se está na bateria, isso aqui é muito importante. Porque essas informações, por exemplo, te dá o nível de bateria e o nível de sinal, que aí você, antes de qualquer coisa, você consegue ali ter uma noção de você precisa trocar ou não, tá? Se ele está no modo econômico ou não, isso aqui é muito bacana. E além disso, você consegue configurar também os sensores, tá? Aqui, ó, eu configuro o modo econômico, o nível de sensibilidade, o LED, se vai ficar ligado ou desligado, se é no modo contínuo ou não, tá bom? Então vamos lá. Eu vou partir para algumas configurações aqui, que são bem básicas, tá? Primeira coisa, senhas, perdão, deixa eu voltar aqui, primeira coisa, senha, tá? O que você vai fazer? Criar as senhas de usuário. Então você, para cada usuário, você vai criar uma senha diferente, tá? Cria a senha, coloca o valor e diz quais partições ele vai ter acesso. Se é uma, se é a partição 1, se é a partição 2, se é a partição 3. Para a partição funcionar, você também tem que lembrar de habilitar o particionamento e também tem que lembrar de habilitar a zona na partição que você quer, tá? Colocou o valor, é só salvar e está tudo feito. Então olha só, colocou o valor e aí você marca as partições que o usuário vai ter acesso, tá? Muito importante marcar as partições que o usuário vai ter acesso. Ela tem 16 partições, vou colocar aqui, ó, 16 partições com acesso, beleza? Aperta para gravar as alterações, ele já está gravando direto lá na central, tá? Então é bem bacana. Eu vou cadastrar. Beleza, então cadastrou o usuário, já está feito, é o usuário quem vai armar e quem vai desarmar, tá? Todas as outras configurações aqui é muito bacana. Você tem o modo teste de sensor, olha só que bacana, você pode habilitar. Tem um comando também que você dá no teclado para você fazer o teste do sensor, tá? Configuração de sensores, modo teste, configuração dos dispositivos, tá? O canal, controle, teclado, sirene. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Controle. Controle zero, vou colocar aqui, ó, controle um, tá? Você tem como colocar qual a função de qual botão, você pode escolher. O que o botão 1 ele vai fazer, se ele vai ativar, se ele vai desativar a central, tá? Isso você pode escolher, tá bom? Você também pode fazer o seguinte, ó, você pode cadastrar dispositivo sem fio. Por exemplo, eu vou cadastrar o controle, tá? Vou cadastrar o controle para o usuário 1, vou clicar em salvar. Vou acionar o dispositivo. Acionou o dispositivo, ele já cadastra automaticamente, tá? Basta acionar o dispositivo e ele é já cadastrado automaticamente, beleza? Viu aí que o controle é bem facinho de você operar com ele, tá bom? Show de bola. Já viu a parte do controle. Também cadastrar os outros dispositivos, inclusive agora PGM, vai sair do PGM para ser central. Então, você pode fazer o cadastro aqui na opção de dispositivo, tá? Então, você vem aqui nessa opção de dispositivo e cadastra também os dispositivos aqui, tá bom? Para ver status dos sensores, você já sabe, sensores. Aqui no modo Ethernet Wi-Fi, você cadastra, tá? Vem aqui na configuração de seleção de rede Wi-Fi e você coloca ela para buscar a rede automaticamente. Ela já achou e ela diz aqui que você pode salvar, muito bacana isso. Tem a configuração aqui do Wi-Fi, tá? Com senha, com tudo. Show de bola. Então, você pode mudar essas configurações aqui. Configuração de IP também, da internet e do Wi-Fi, tá bom? Que é compartilhando a mesma plaquinha ali. E o teste de link que você pode configurar ela para fazer. Show de bola. Fez essas configurações, é o suficiente para ela estar funcionando. Cadastrei os três usuários, cadastrei a internet, tá? Todos os sensores já estão cadastrados. Pronto, a sua MT8000 já está funcionando, tá? Uma coisa que eu gosto de sempre mostrar para vocês, que é a última aqui para a gente terminar, para o vídeo já estar meio longo, que é a questão das mensagens. As mensagens na central é os nomes das zonas, por exemplo. Aqui você pode clicar, mudar o valor aqui, por exemplo, do sensor 1, para um cômodo da sua casa específico, para quando houver um disparo, ela, por exemplo, mostrar para você onde houve o disparo, tá bom? Isso é bem bacana. Fez a mudança, tá? Eu vou colocar aqui, ó, cozinha, por exemplo, beleza? Salvou, pronto, o nome da zona vai ser cozinha, tá? Aí você pode depois colocar quarto 1, quarto 2, sala e assim sucessivamente, tá bom? Então, olha só, nomeadas zonas aqui, pronto, está feito, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui, não esqueça de comentar, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Não esquece, a gente está crescendo, compartilha aí, dá muito like, tá? E se inscreve no nosso canal. Um abraço.